A apresentação da informação em contexto com a comunicação científica Elaboração de resumos e palavras-chave pelo pesquisador-autor Introdução A comunicação científica sofreu mudanças significativas nas últimas décadas A partir da digitalização e da conexão de redes e informação Deste aspecto incorporou-se uma relativa horizontalidade E assim como ampliaram os dispositivos dedicados à difusão E o compartilhamento de produção científica Em virtude destas transformações das ações dos pesquisadores ficaram em evidência E permitiram o desenvolvimento de novos estudos no âmbito da organização E do conhecimento tomado de reflexões de outros autores sociais Esses estudos foram realizados à reflexão acerca da representação da informação Em um contexto de comunicação científica efetiva do pesquisador Em diferentes áreas do conhecimento atuante da Universidade Federal de Minas Gerais O objetivo da análise foi compreender as práticas A partir das palavras-chave dos resumos acreditam-se que para atender a especificidade dessa representação necessária A considerar as motivações e o contexto de produção de comunicação científica Em que os pesquisadores e autores atuam na existência relacionada à profissão Modificações proporcionadas pelas formas tecnológicas da informação e comunicação Os estudos realizados no contexto de organização e informação do conhecimento Tomam referência com maior frequência de representação de documentos a partir de indexação Realizado por um profissional indexador Buscou-se ampliar a compreensão e orientar atividades à representação da informação E o conhecimento a partir do ponto de vista próprio do autor do documento O trabalho foi realizado a partir da pesquisa e do mestrado em tutelada Os conceitos piscianianos de representação de hábitos de geração e informação documentária Pelo autor, pesquisador e autor, objeto de pesquisa e identificar as contribuições Conceitos piscianos e representação do hábito para entendimento e processo de criação da comunicação científica E das práticas de representação dos antigos científicos por outros autores Para essa compreensão, adota-se como aporte teórico os estudos da área de organização da informação Com o foco na representação da informação e filosofia semiótica e o pragmatismo de Charles Sanders Pisset Para análises que foram realizadas em entrevistas semi-estruturadas com uma amostra Professores e pesquisadores atuantes do FMG Estes foram selecionados ao decorrer da pesquisa Obedecendo os seguintes critérios Sem pesquisador atuante durante o triênio de 2009 a 2011 E ter ocupado um cargo de professor pesquisador Nas categorias adjuntos associados ao titular A amostra foi composta por 300 pesquisadores abrangendo quadros das áreas do conhecimento Conforme a categorização da UFMG Que adota oito áreas do conhecimento pelas quais organiza os seus cursos E as áreas de pesquisador Saber científico, agrárias, ciências biológicas, ciências de saúde Ciências exatas da terra, ciências humanas, ciências sociais aplicadas Engenharísticas, linguísticas, letras, artes De forma quantitativa A mostrar abrangiu o quadro dessas áreas do conhecimento Ciências biológicas com os pesquisadores do departamento de bioquímica Imunológica, ciências exatas da terra Como os pesquisadores da física As três ciências humanas Departamento de filosofia E de três áreas de linguística, letras, artes Num caso específico de pesquisadores das áreas de letras Todos vinculados a um programa de pós-graduação em estudos linguísticos Polin e cada vez mais nas áreas que buscou se distribuir Pesquisadores de acordo com as suas categorias E professores adjuntos associados ao titular Como indicado a um professor por um nível de carreira inocente Utilizou-se ainda uma amostra de resultados da palavra-chave Nos artigos publicados pelos pesquisadores entrevistados no triênio De 2009 a 2011 Foi utilizada como o subsídio da compreensão do discurso dos pesquisadores Que apoiaram o entendimento sobre suas práticas de apresentação De informação através da elaboração das palavras e dos resumos O presente artigo organiza-se nas áreas das sessões Na primeira sessão apresentada na introdução Com aspectos gerais da pesquisa Na sessão são representados conceitos da representação e hábito filosófico e lógico De Charles Chandler Spice Na sessão seguinte apresentaram por uma síntese de produção Comunicação científica para os criadores do FMG Que impulsaram a amostra E na quarta sessão caracteriza a representação da informação Realizada pelo pesquisador autor a partir das palavras-chave do resumo Nesta análise o conceito de indexação social E sua singularidade nas práticas de representação de informação Realizada pelo pesquisador autor Na última sessão Representam considerações sobre o estudo realizado Concepções e representação de hábito Em Charles Chandler Spice Pensar o conceito de representação hábito de vencer Requer um entendimento amplo sobre suas teorias Ao mesmo que são inseridos a toda a filosofia Inclui a semiótica ou a lógica do seu pragmatismo Considerava-se importante, contudo, analisar os princípios do pragmatismo Kessiniano e Siquecismo e Falimismo O Siquecismo é um pensamento filosófico ligado à metafísica Entendida como ciência do real Que define a existência de uma continuidade Entre o cosmo e a mente humana O Siquecismo é uma tendência que encara tudo como contínuo Não devemos adotar uma visão nominalista de pensamento Como se fosse algo que o ser humano tivesse dentro de sua consciência A consciência pode significar qualquer uma das categorias Mas se significar o pensamento Ela está muito mais fora do que nós Do que dentro E estamos pensando que não é ele em nós Isso conduz então o Siquecismo E a pedra angular do arco Mateus, o que se vê é uma ideia da continuidade do que se é Não é necessariamente a uma forma lógica De mente de relacionar Envolve um princípio regulador do universo Nas palavras do autor Se todas as coisas são contínuas do universo E deve ser pensado no crescimento contínuo Da não existência para a existência Para apreciar o princípio da continuidade Da ideia do familialismo objetivado E o familialismo é a doutrina segundo a qual O nosso conhecimento nunca é absoluto Mas sempre flutuante Como se estivesse em um contínuo de incerteza De indeterminação Esse é, além da consideração No caso do ponto de Psy Que posiciona clara E propositada a oposição Determinismo E as certezas Da intuição Cartesiana Com substituição de uma visão dualista Entre a mente e a matéria Psy propôs uma doutrina dominada Por ele como idealismo objetivo Informa que é a chave para a relação entre a mente e a matéria Estrada na dimissão De que o universo material provida de hábitos de condutos de forma de leis naturais Que há que concebem uma forma de mente Sendo assim, este universo concebido com um plano de fundo É dinético De acordo com Nesse contexto de análise Enfatiza-se as leis psíquicas As maneiras que tendem a ser rígidas Materiais regulares das últimas Dotadas de plasticidade E definidas características da mente humana O que permite o homem aprender E corrigir erros Enfim, criar e modificar hábitos Em relação à reabilitação Pode-se entender a partir de características dos signos Que é apresentado por objetivos No caso específico Da representação da informação Possível estabelecer uma relação Semiótica entre conteúdo temático Dos documentos E dos tipos de expressão Adotada para representá-lo No sistema de recuperação da informação Por outro lado Serem entendidos e representados Por um objetivo adquirido O intérprete da sua experiência colateral Sobretudo em si Acho que foi muito Como por exemplo As condições de representação Desta informação documentária Algo que se assemelha a um hábito Interpretativo Assim os princípios Suquinismo Familinismo Orientam a composição das informações documentárias Principalmente as palavras-chave Irremediavelmente Interligadas ao conhecimento Ou tentativas de aproximação da realidade Feita pelos pesquisadores Tratos de aproximação pública São contextualizadas A serem a um estágio De desenvolvimento de pesquisa A representação pode ser entendida A parte de si Como a ação de signos Sobre um objeto dinâmico E o nível de abrangente Da ação de todo signo Em qualquer situação Para si A representação É a estrutura lógica De uma relação Triárquica Um processo representado Que envolve o complexo Relacionado em três elementos São termos Irredutíveis Comunidades Sendo os objetos interpretados Obedecendo a propriedade lógica Uma característica da representação É só que pode estar presente Em uma das três categorias E se da terceira idade Para se apresentar Estar em um lugar Que disto está Numa relação Ou outro Que está em certo propósito É considerado por uma mente Como se fosse Esse outro Assim um porta-voz Deputado, advogado, agente Vigário Diagrama Se toma da descrição Conceito de permissão Um testemunho Que representa alguma coisa De diferentes modos Simparamente E os que consideram Sobre esse aspecto Que vejam Disseguindo Quando se deseja Distinguir Estes aquilo Que apresenta O alto De relação E Representação Que pode se denominar O primeiro De representem E o último De representação Dessa Perspectiva A semiótica É a teoria Da representação Do estudo Sistemático Dos signos E dos seus Constituintes Representa TME E objeto Interpretante A categoria Da fenomenologia Da primeira idade A segura E Segunda idade E a terceira idade Mesmo as duas Primeiras Categorias Se relacionam Com uma representação A terceira idade Por sua vez Está diretamente ligada A representação Sendo originalmente Chamada Por ela Por ele Quando a criação Da categoria Em 1867 A representação Das duas primeiras Pode ser estendida Na fase De chegar Na terceira idade Mediação Representante Não se chega A terceira idade Sem passar Pelas categorias Antecedentes De acordo Para a piscina O signo Tradiático Entendido Como a reação Entre o signo Objetivo Interpretado E dividido No objeto Imediato Dinâmico O objeto Imediato Está próprio Do signo De maneira Que o objeto Do mundo Está Para representado Ao signo Já que o objetivo Dinâmico Também é chamado De viciar O objeto Real Do objetivo Real A Do medo Do attackers Do агMad Clinical